oi gente mais um vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano igor o nosso tema hoje é uma pessoa vai confessar tudo que sente vem desabafo por aí vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok traz pra cá sua energia mentaliza esse ser humano quero lembrar vocês também da nossa promoção aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado tá pessoal resposta essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo tá pessoal então não perca tempo participe das promoções e temos também as consultas completas tá são 30 minutos está por vídeo chamada ou por ligação de vídeo também está em promoção tá bom e temos também o nosso site agora cigano igor ponto com ponto br lá você encontra dicas de simpatia dicas de orações e dicas de banhos também pessoal tudo comprovado vale a pena você dá uma conferida em bom e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na nossa área amorosa né na sua área amorosa na minha bom preste bem atenção no que vai ser falado agora tá uma pessoa vai confessar tudo que sente vem desabafo por aí ok para você que escolheu o cristal da cor rosa vamos ver o que que essa pessoa vai te confessar quem é essa pessoa nome dele como nome dela com os iniciais lembrando uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com você tá começamos aqui com quatro de espadas quatro de espadas fala que essa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você é uma pessoa que hoje hoje essa pessoa está com certo sofrimento tá e essa pessoa por estar sofrendo por não está bem essa pessoa está decidido ou decidida a tomar uma atitude aonde essa pessoa vem até você para poder falar revelar para você o que sente o que deseja para muitos de vocês tá é uma pessoa que você já tem uma amizade ou está iniciando uma amizade tá e essa pessoa não vai perder tempo para poder falar para você o que sente o que deseja o que quer vejo aqui essa pessoa nos próximos dias tá fazendo essa revelação para você de uma forma natural aonde vai mexer bastante com você eu vejo que pra essa pessoa vai ser realização de um sonho desabafar para você e falar com você o que quer o que deseja essa pessoa acredita que pode ser feliz com você que vocês podem ter uma estabilidade tá é um ser humano que entende que você pode ser o novo amor da vida dela ou novo amor da vida dele tá saber sua vibra essa energia aqui não é reconciliação tá gente aqui é pra quem nunca teve nada tá muito claro aqui tá o nove de ouros fala essa pessoa acredita que o momento é muito favorável para poder arriscar ter alguma coisa com você essa pessoa entende que você é uma pessoa maravilhosa a pessoa te admira bastante e acredita também que você possa sentir a mesma coisa por ele ou por ela sabe só acredita que de alguma forma mexe com você também tá por isso que eu posso falar pra você aqui que essa pessoa acredita muito ela ela ou ele está muito confiante que vai conseguir alguma coisa relacionada a você algum tipo de relacionamento tá a pessoa acredita que essa amizade pode ficar colorida ou pode sim virar um relacionamento a pessoa acredita muito que você vai ter vai permitir que isso possa acontecer por isso essa pessoa vai arriscar não é só desejo sexual que essa pessoa tem o dez de ouros falas também da grande possibilidade desse relacionamento que começa de uma forma de amizade colorida ou até mesmo uma forma mais tranquila pode sim virar um grande relacionamento tá eu vejo o total chance desse novo amor e acontecer de uma forma benéfica aonde traga pra você chance de noivado casamento namoro morar junto depende do seu caso cada caso é um caso mas aqui fala que essa pessoa não vem pra brincadeira pode até estar iniciando de uma forma como brincadeira porém aqui fala que a probabilidade dessa situação virar um relacionamento sério é gigantesco a gente porque existe aqui uma energia muito forte para que vocês possam se dar bem o dois de ouros é outra carta maravilhosa que fala das possibilidades sim desse dessa amizade virar esse relacionamento acabei de falar aqui só pede pra você fazer as coisas diferente do relacionamento anterior que você possa ter tido tá aqui fala que vem aí possibilidade grande de você ter a felicidade que você tanto quis você mesmo que está vendo esse vídeo você é uma pessoa que vinha ou vem querendo ter felicidade e vejo total 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 possibilidade desse relacionamento acontecer já nessas próximas semanas aí porque a energia está muito boa sinalizando que você encontrou o seu amor encontrou a pessoa que pode sim te fazer feliz muita gente está conhecendo essa pessoa está naquele período agradável de conhecer de saber tudo de sair outras pessoas já tem amizade com esse ser humano mas só agora deixou fluir ou vai deixar fluir essa energia dessa amizade para virar algo mais mas é fato aqui que a felicidade está batendo na sua porta de uma certa forma tá essa pessoa vem vem fazendo um desabafo bom vem revelando para você que não é brincadeira essa pessoa vai se abrir para você de uma forma muito honesta de uma forma muito verdadeira o 4 de copas aqui fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que quer uma nova oportunidade na vida na área amorosa essa pessoa passou por alguma coisa é que não foi tão legal na vida amorosa acabou desmanchar alguma coisa ou foi traído ou traída e vem você a chance de renovar as energias da vida amorosa para poder conseguir estabilidade no amor e quando essa pessoa vibra essa energia em relação a você vibra com muita honestidade tá então essa pessoa não vai te enganar essa pessoa vai sim se permitir vivenciar essa relação claro da forma que você quiser né você que vai conduzir esse relacionamento você que vai ver se vale a pena pra você ou não o set de paus fala que essa pessoa aqui vai entrar firme na disputa seja com quem for caso você tem alguém ou caso você que tem esse vídeo já tem uma pessoa que você gosta essa pessoa vai entrar forte na disputa determinado ou determinada e veja essa pessoa tomando atitude tomando uma posição e demonstrando pra você o que quer o que deseja o que essa pessoa quer vai ficar muito claro pra você não vai ter dúvidas tá essa pessoa vem disposta ou disposto a revelar pra você tudo aquilo que ele ou ela deseja essa pessoa vai ser bem honesta vai ser bem honesta com você tá bom a energia tá dessa tiragem é da dona maria navalha então coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria navalha na sua vida vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá essa pessoa que vai confessar o que sente o que deseja com você vamos ver aqui quais são as iniciais lembrando pessoal é uma tiragem generalizada não quer dizer que a letra não sai a pessoa que você desconfie não quer dizer que não seja pra você tá bom primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo que sente por você essa pessoa que vai confessar tudo que sente por você a pessoa que vai desabafar que vai falar pra você tudo aquilo que você merece ouvir pra você que tá vendo esse vídeo tá bom pessoal não combinou com a sua realidade você pode escolher qualquer uma das outras duas opções tá fique à vontade aqui a casa sua tá cristal da cor dourada pessoal vamos ver quem vai confessar tudo que sente por você a pessoa que vai desabafar vou revelar quem essa pessoa através do nome inicial é do sobrenome do nome do apelido tá participe das nossas promoções aonde eu siga no igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp sempre na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado ok pessoal resposta da gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos também as consultas completas tá desculpa fazemos e fazemos também trabalhos espirituais na área amorosa tá pessoal e também outras áreas e temos também a promoção das consultas completas 30 minutos por vídeo chamada ou 30 minutos por ligação de áudio tá bom temos também o nosso site siganoigor.com.br tá na descrição do vídeo tá o site está bombando tem dicas de banho dicas de simpatias dicas de orações gente vale muito a pena tá compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like lembrando pra você meu amigo ou minha amiga a energia da mesa da dona maria navalha coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da maria navalha na sua vida essa poderosa pomba gira maravilhosa bom você que escolheu a opção do cristal dourado começamos com três de espadas essa pessoa que vai desabafar com você é uma pessoa que hoje hoje sabe que tem que fazer uma escolha sabe que tem que tomar uma decisão tá pra poder vim atrás de você você naturalmente você já teve alguma coisa com esse ser humano tá e essa pessoa sabe que errou com você está com o remorso de estar afastado ou afastada de você e quer sim resolver essa questão com você esse ser humano vive uma energia de resolução de algum tipo de obstáculos que possa estar acontecendo entre vocês o oito de copas fala que essa pessoa quando se afastou de você se afastou sentindo amor a gente por isso essa pessoa hoje vive uma energia de renovação porque para algumas de vocês ou alguns de vocês essa pessoa está com alguém só que não está feliz e não consegue esquecer o passado por isso essa pessoa hoje sabe que tem que escolher uma direção para poder organizar a vida dele e dela porque não adianta estar com uma pessoa pensando em outra e essa pessoa pensa muito em você tá de forma repetidamente o nove de paus aqui fala pra gente que essa pessoa acredita nas possibilidades de vocês ficarem juntos e acredita que você também pode ter sentimento por ele ou por ela tá essa pessoa não consegue seguir a vida adiante porque fica olhando para o passado essa pessoa fica procurando saber de você o que você está fazendo com quem você está se está solteira se está solteiro então essa pessoa de uma certa forma te vigia e sim essa pessoa vai confessar para você tudo que sente essa pessoa vai desabafar com você está criando uma oportunidade para isso fazer o oito de paus fala que esse ser humano aqui é uma pessoa que ainda tem paixão por você tem desejo sexual tem amor ainda tá e é uma pessoa que mesmo longe de você sente vontade de estar com você como eu acabei de falar e essa pessoa vai tomar uma decisão tá momento de volta tá essa pessoa acredita que já está no momento está na hora de tomar é ruim na vida tá então essa pessoa não vai ficar vivenciando uma vida infeliz tá a pessoa vai tomar atitude pode esperar claro que vai ter umas pessoas em credas que vão chegar no comentário vai colocar ai mas já tá demorando quatro anos tá demorando vai demorar 30 porque a forma que você pensa só vai fazer com essa pessoa fique longe seja positivo seja positiva que você consegue o que você quer o oito de ouros fala pra você que por mais que esteja demorando esteja demorando tá chegou o momento da colheita porque quem espera sempre alcance o tempo na você que determina e sim a espiritualidade tá para aqueles que acreditam você está no caminho certo para atingir seus objetivos e do nada do nada vai chegar a comunicação dessa pessoa tá essa pessoa vai sim se declarar para você vai sim confessar alguma coisa para você muitos que estão esse vídeo vão ter essa graça esse mês tá é o que a pomogeira dona maria navalha fala você que tem fé esse mês você vai ter essa resposta tá vem convite para vocês saírem se encontrarem a dona maria navalha só pede para você agir com tranquilidade tá não faça cobrança não brigue se você quiser essa pessoa se você quiser sair para conversar saia para conversar saia para se acertar não saia para jogar nada na cara não vá querendo humilhar ninguém né porque quem quer humilhar acaba sendo humilhado ou três de paus fala que de renovação é uma renovação que muitos de vocês estão vendo esse vídeo vocês também querem essa renovação por isso os seus pensamentos estão nessa pessoa também bom esse ser humano acredita que o momento é muito bom para sentar conversar com você para vocês conseguirem sim o sucesso na vida de vocês tá tem gente aqui que essa pessoa até já separou tá gente tem gente nesse vídeo aí que esse ser humano já até separou por isso também está focado ou focado em você e pra quem está conhecendo alguém essa pessoa que está conhecendo se separou de alguém está disposto ou disposta a investir em você tá a levar esse relacionamento mais a sério e pra você que está junto com essa pessoa seu relacionamento não vai acabar essa pessoa vai confessar tudo que você tudo que você sempre mereceu ouvir tá a pessoa vai falar o que sente vai desabafar com você vai colocar as coisas em prato limpo para que vocês possam seguir a vida de vocês de uma forma melhor casamento de vocês não vai acabar vocês vão continuar juntos tá só pede para vocês não serem mais tão imaturo não de ouvido para terceiras pessoas que não gostam nem querem ver a felicidade dos outros tá vem aí um período melhor na vida de vocês que estão casados ou morando com alguém ou namorando alguém já sério tá passa a confiar no seu parceiro ou na sua parceira para que as coisas possam melhorar ainda mais para vocês tá bom vamos ver aqui as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido lembrando se as iniciais não combinarem não tem problema não quer dizer que a tiragem não seja pra você tá acorda são várias pessoas assistindo o vídeo por isso que eu ofereço consulta se não nem ofereceria né vamos lá coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria na valha na sua vida coloque aí três vezes o número 7 e a palavra ativada primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra k a segunda letra a letra x a terceira letra a letra quarta letra a letra p quinta letra a letra a ea sexta letra a letra b do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo que sente por você essa pessoa que vai até você fazer um desabafo gostoso maravilhoso que vai deixar você bem feliz tá bom essa foi a opção do cristal dourado preste bem atenção não combinou com a sua realidade você pode assistir também a opção do cristal vermelho tá participe das nossas promoções aonde eu cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado ok resposta via gravação de áudio gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa nosso site cigano igor.com.br dicas de banho dicas de simpatia e dicas de orações poderosas tá na descrição do vídeo ou você entra aí é cigano igor.com.br igor com i ok pessoal quero mandar o pessoal de portugal argentina méxico pessoal da venezuela suécia suíça canadá participando alemanha pessoal lá da nigéria pessoal também lá de camarões pessoal do japão china chegamos em todos os lugares sigano igor ó rompendo fronteiras fala pra mim a sua cidade o seu bairro o seu estado quero mandar alô pra todo mundo do brasil pessoal de salvador pessoal da baía participando muito são paulo rio de janeiro é minha cidade paraná pessoal de minas gerais goiás goiânia ceará gratidão a todos vocês que fazem esse canal um verdadeiro sucesso vamos ver agora mato grosso alô ilha girassol aquele beijo pessoal do cristal vermelho pessoal vamos ver aqui agora essa pessoa que vai confessar tudo que sente por você essa pessoa que vai desabafar olha que gostoso hein quem tá gostando do canal compartilha o vídeo se inscreva tá pessoal você ajuda o crescimento do canal com isso vou fazer as lives bom pra você escolher o cristal vermelho iniciamos com dois de copas a pessoa que vai confessar tudo o que sente é alguém que quer um relacionamento com você é alguém que quer uma segunda chance caso você já tenha tido um relacionamento com essa pessoa ou você estava querendo ter essa pessoa não quis ficar com você na época né essa pessoa está arrependida ou arrependida e quer uma segunda chance tá veja essa pessoa com bastante flexibilidade para poder te proporcionar momentos maravilhosos e sim vim até você de uma forma bem legal aqui gente tem gente que já tem uma amizade colorida com essa pessoa tem gente que já fica com esse ser humano tem gente que já conhece essa pessoa e tem outras pessoas que estão conhecendo mas fato é que a chance de virar um relacionamento aqui é total porque essa pessoa já tem um certo apego por você tá e vejo é como eu posso te dizer essa pessoa querendo uma oportunidade de fazer as coisas diferentes de te valorizar tá essa pessoa vem vem querendo conversar uma conversa franca uma conversa honesta vai falar o porquê vocês não ficaram junto numa oportunidade ou porque se separou de você tá ou porque não deu sequência em ficar com você vai falar que passou por algum momento difícil as coisas não estavam bem mas agora tudo mudou agora a pessoa quer está arrependido então essa pessoa vai te dar esclarecimento e vai falar o que sente por você tá pra muitos que sabem que essa pessoa estava com alguém o cinco de copas fala que essa pessoa hoje está separado tá separado ou separado essa pessoa que hoje não vive uma boa situação acabou de passar por um problema grande ou está resolvendo um problema grande mas fato é que essa pessoa tem o desejo sim de voltar para os seus caminhos tá essa pessoa vibra o apego a você já a grande verdade é essa tá e por isso que essa pessoa não consegue te esquecer essa pessoa fica já tentou se afastar de você mas não consegue gente por isso que essa pessoa está cedendo a sua energia cedendo a você essa pessoa vai ceder o que você quer o as de espadas é uma carta que fala de conversa franca fala de início de relacionamento fala de reinício de relacionamento só que fala de início de relacionamento o início com verdade com clareza com honestidade não é aquela coisa que vai acontecer e se deus quiser vai dar certo não aqui fala de bastante verdade tá aqui fala de uma conversa que vocês vão ter aonde vai ter muita transparência aí daí as coisas vão andar tá o cinco de paus é uma outra carta que fala se você quer alguma coisa com essa pessoa não briga tá gente aqui fala essa pessoa vem tá é uma pessoa que vai sim desabafar com você vai contar coisas boas coisas ruins e vai te elogiar e vai fazer pedidos também para vocês ficarem juntos tá entenda de uma vez por todas não deixe que amigos ou familiares atrapalhem a sua decisão faça o que você achar melhor o seis de copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te trazer felicidade uma pessoa que pensa em você sente a sua falta sente saudade de você quando não está com você para quem já viveu alguma história essa pessoa sente saudade dos momentos que vocês já tiveram tá é uma pessoa que vem vibrando agora honestidade dona maria navalha que a energia da mesa ela fala que essa pessoa vem com honestidade para os seus caminhos então coloque três vezes o número 7 nos comentários a palavra ativar ativa energia da dona maria navalha na sua vida se você já teve relacionamento com essa pessoa essa pessoa vem agora disposto ou disposta a te dar razão em determinadas situações que você falava e deixando essa energia fluir tá essa energia aonde o sentimento dessa pessoa está preso a você então aqui é uma situação aonde essa pessoa vai confessar tudo o que sente vai desabafar tá vai te dar razão em determinadas situações e vejo você ficando muito feliz tá muito feliz mesmo não duvide da dona maria navalha não duvide da espiritualidade aceite coloque nos comentários eu ativo essa energia eu quero que isso se concretize e você vai ter o que você quer mas mesmo assim se você quiser ter certeza participe das promoções que aqui eu anuncio tá bom bom primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai confessar tudo o que sente por você letra F segunda letra letra H lembrando é do nome sobrenome ou do apelido a terceira letra é a letra M a quarta letra nós temos um T a quinta letra temos um V e a sexta e última letra de hoje a letra G então pessoal agradeça a espiritualidade vai lá no nosso site tem dicas de banho dicas de simpatia dicas de oração tá na descrição do vídeo ciganoigor.com.br dá uma olhadinha lá faça os banhos faça as orações que eu garanto que tu vai conquistar todos os objetivos que você quer gratidão um beijo no seu coração compartilhe esse vídeo e deixe o seu like o site ó 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 Obrigado.